Olá, seja bem-vindo a Tux4U Academy. Nesse vídeo vou demonstrar como é fácil investir em um dos nossos treinamentos. Na página inicial do site, você pode abrir a categoria do curso que você tem interesse. Clicando sobre o ícone I de Sumário, você tem a opção que é a descrição do curso e a opção de você investir no treinamento através do PagSeguro da UOL. E você pode fazer o pagamento em até 18 vezes no cartão, boleto bancário ou transferência entre contas ou se você tem saldo no PagSeguro, você também pode utilizar. Quando você realiza o pagamento através do PagSeguro, você vai receber no seu e-mail um código de acesso ao treinamento. Por exemplo, aqui, curso Administração de Sistema Linux. Quando eu fizer o login e senha, você pode fazer o cadastro a qualquer momento no site você vai ser necessário que você coloque o seu código de acesso ao treinamento. Então, eu vou fazer o meu login aqui e vou colocar aqui a minha chave de inscrição desse treinamento. Essa chave você recebe no seu e-mail. Colocou a chave, clicou no botão inscrever e você já tem acesso ao curso. Nas opções Fórum de Notícias, você vai ter todas as notícias referentes ao treinamento. Fórum de Dúvidas, você vai tirar dúvida. Você vai ter suporte com o seu instrutor através de e-mail do próprio instrutor. Você pode conhecer os professores através aqui do canal Professores. E o curso, ele é composto de vídeo-aulas. Então, todo o curso tem as vídeo-aulas, bem explicativa. E você também tem o material para download, o material em PDF que você pode imprimir ou realizar download desse material para você ler posteriormente. Lembrando que todo o nosso conteúdo, ele é em Creative Commons. Ou seja, você pode usar esse material para download e usar como referência num trabalho acadêmico, assim por diante. O conteúdo vai ser disponível para sempre. Então, quando você investe num curso, o conteúdo é sempre disponível para você. Você vai receber todas as atualizações do seu curso para sempre. Então, por exemplo, o curso LPI 101 teve uma nova atualização na prova. Atualizamos o conteúdo, você vai receber essa atualização automaticamente. Você vai ser notificado no seu e-mail e você para sempre pode usar isso como material de estudo. E você, além disso, vai ter o suporte através do chat, fórum e e-mail. Vamos que vamos! Pensou em treinamento online? Pense na Tux4U Academy. Tá legal. E aí Obrigado.